Bom, encerrando o vídeo por aqui, o Irã seria muito mais interessante se ele tivesse escutado a outra parte que a Deolane fala que ela falou exatamente isso, né, do entretenimento, acho que ele tá falando que é da morango, né, mas ele tinha que ter escutado a parte da Deolane, que a Deolane fala assim, entretenimento que, né, o Irã não gera entretenimento nenhum e ela fala num tom agressivo, então, no sentido de que o Lucas não sai pro Irã, né, por causa disso, o Lucas gera um entretenimento, enquanto o Irã não gera nada, nada, nada de entretenimento, mas Deolane falando isso num tom um pouco mais agressivo do que eu tô falando aqui, obviamente, né, enfim, bora continuar acompanhando, deixa aquele seu like e até o próximo.